Pachoeira do Roncador na Paraíba Ei, vai ser show Pessoa Jesus Nossa viagem aí Vamos sair na horda aí Aí o Gilberto aí, o primozão Eduardo A galera aí toda No show É show, viu? Dou valor aí a esses passeios aí, viu? A galera aqui é de responsa Destino Paraíba Bananeira Aí, a galera é show, é show, é show, viu? É show, é show, é show, é, vai ser, vai ser show de bola Tchau Chegamos aqui na BR-406 A galera está indo aqui Na casa de um amigo Conhecido aí da galera Que chegou a falecer, né? Felizmente, aí a galera está lá prestar essa homenagem a ele Estamos seguindo aqui Eu não sei onde é, não conheço a pessoa Mas a galera resolveu passar lá A gente vai lá agora Não sei a quantidade de moto que não deu para contar Mas no correr dos vídeos aí Vamos tirar essa dúvida ainda aí, né? Fazer aquela contagem Todo mundo casal, né? Isso é bom demais O dia aqui de Natal Hoje amanheceu meio chuvoso Estamos aqui no bairro do Igapó já Na famosa Tomarlandim Acho que é na próxima aqui A galera vai entrar aqui na próxima Fazer aquela homenagem aí para o Para o amigo, para a amiga Estamos aqui na frente da casa Galera toda chegando aqui Galera já toda saindo aí Já prestaram aquela homenagem aí à pessoa Agora estamos indo Vestindo a Cachoeira Vamos embora, vamos embora Carro de apoio está indo aí Rapaz, vai em uma 300 X300 Nova ainda, nem placa tem É os amigos dos papas Passar aqui a galera Abençoa, Jesus Nossa viagem, olha aí Que paisagem linda aí A galera toda descendo Tem uma placazinha ali Vou ver para vocês Que rio é esse aqui Rio Golandim Show Dá uma botada aqui Passar a galera Pegadinha à direita Aqui já ainda é São Gonçalo Mais na frente ali Já tem o centro de São Gonçalo Quem conhece, comenta Fala aí de onde você está assistindo Nossos vídeos, meus amigos Eu respondo a todos vocês Próxima cidadezinha São Gonçalo do Amarante Temos aqui o Ginasa Ginasa o esportivo Senador Luiz de Barros Vamos seguir aí Vamos seguir o comboio Vamos dar outra paradinha ali Em São Gonçalo Já rodamos 21 quilômetros Meus amigos 21 quilômetros A gente já rodou Já chegamos aqui Na entrada de São Gonçalo Eu acho que a galera Vai entrar aqui à direita Porque São Gonçalo é ali A nossa esquerda Cidade de São Gonçalo A galera vai por aqui Que aqui já sai depois Da Federal São Gonçalo Em frente São Gonçalo fica em frente Foi, pode ir Ele ficou aguardando O outro pessoal Que está vindo aí Vamos em frente Que a gente Tem mais gente na frente Para a gente pegar Não conheço esse caminho aqui É a primeira vez Que eu passo aqui Sempre eu vou ali Para São Gonçalo Chegamos aqui no trevo Da estrada do aeroporto Olha aí Tem a placa aí Explicando Vamos fazer a rotatória Temos ali o trailer Da polícia militar E vamos em frente Galera vai puxando aqui O convoy Galera está aqui esperando Arrumando as malas Temos aqui o cumpadi Sandro Já estava agoniado E aí Desde 5 horas Que você estava aqui Rapaz Mas a gente chegou Viu E aí Anícia Show Sorria Eita Coisa boa E aí Dona Ana Bom dia Vamos embora Vai compadre Show Mais uma paradinha Paradinha agora Em Bom Jesus Mais dois Dois não né Quatro Dois casais Quatro pessoas Cinco pessoas Entrou aí no grupo Compadre Sandro Ana E o outro rapaz aí Que eu não sei o nome dele E a esposa dele Estamos seguindo aí Nosso passeio E vamos em paz Se Deus quiser O ciclista aí Fazendo aquela Pedalada Nosso passeio Está top Meus amigos Show de bola Show Show Subida a zona Para chegar na reta Tabajara Estamos aqui No quilômetro 288 BR 304 Empadre Sandro Vai danado Na broizona dele É show Viu Se botar para andar A bichinha anda Não é brincadeira não Eita O pneu da moça furou Mas rapaz Um pneu furado Furou o pneu mais novo Do passeio Eita papai Só promoção E agora? E eu não trouxe Câmara de A hoje Olha Mas Câmara de A 100 T.A. Não presta não É osso Eita Vamos voltando Para a rota aí Pneu remendado E vamos embora Agora Galera seguindo Aqui no acostamento Esperar todos Voltarem Vamos lá Vamos entrar na BR Parada agora Bom Jesus Caicó A 500 metros A entrada Já foi embora Um comboio na frente Para esperar lá Em Bom Jesus E os outros Ficou aguardando aí O conceito da moto O pneu furado Estava remendando Já foi feito já Agora vamos seguindo Nossa viagem Bora 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 Bola É um esperar os outros Se não Não é passeio Aí é uma corrida Vamos embora Para no dedo Aí no Jair Ajuda muito O YouTube Recomendar nossos vídeos Primeira vez Que eu estou passando Aqui nesse viaduto Já foi inaugurado Eu não tinha passado ainda Aqui é que dá acesso A São Pedro Potengi São Paulo Potengi Santa Cruz E achar aí Vários lugares Com Jesus Show de bola Show de bola Olha aí a paisagem Do nosso Nordestão Nordeste E os Papas Gerimuns Vão comendo asfalto Uma açudezinha ali De beber uma unha Show E o passeio segue Tranquilo Já passando por cima Do viaduto Galera Primeira vez Depois da inauguração Tem uma placa ali Indicando Que espera a gente Para a frente Tangará Curras Novos Caicó BR226 Viu essa daqui Essa daqui é a BR226 Aí a moça Do pneu furado Pneu furou Lá na reta da Bajara É assim mesmo Tudo isso acontece Com um passeio desse Acontece de tudo A gente tem que estar preparado Chegamos em Cajazeiras Pousada 24 horas Você vem para Cajazeiras Tem uma pousadazinha aí À direita Tem as barratinhas aqui Que tem Castanha Amendoim Solda Brote E tudo tem aqui Viu Água de coco Pipoca Quer fazer aquele lanche É só parar aqui Cajazeiras RM Mais uma borracharia Deu borracha de novo Mais borracha Deu borracha de novo Mais rapaz Foi jiba agora Agora foi jiba Foi Mais rapaz Deu certo Rapaz Vocês já sabem Onde tem todas as alças Piscinas Vamos parar agora Em Bom Jesus Vamos seguindo Meus amigos Muitas paradas aí No nosso trajeto Faz parte O clima aqui Hoje está bom Aquele cheirinho De molhado Um açude Aqui Bastante água E já estamos Nas Marias Eu conheço Aqui pelas Marias As Marias No nosso RM Tem mais uns papas Aqui Vamos embora Vamos embora Vamos embora Puxa Aqui a nossa direita Ali na frente A entrada para São Pedro São Paulo Do Potengi E Bom Jesus Tangará Em frente Vamos lá Vamos lá Bastante açude Aqui com água Choveu bastante Aqui no nosso Nordeste Graças a Deus E aqui fica a entrada São Pedro Do Potengi São Paulo Do Potengi Na esquina Desse posto Aqui O posto Está desativado Meu irmão Mora aí São Pedro Potengi Um abraço Aí meu irmão Josiano Aquele abraço Meu amigo E vamos em frente Que ele está aguardando A gente lá Em Bom Jesus Não Acho que é gasolina Viu Vai fazer o reboca Tem que ajudar Né galera Fazer o reboca Do amigo Não faz parte Do grupo Da gente O pessoal Está rebocando Ele ali Até a cidade De Bom Jesus É isso aí É a gente Os papas Girimos Amigos do asfalto Viu A obra Que está tendo Aqui na ponta Aqui ó Antes de chegar Em Bom Jesus Cidade de Bom Jesus Meus amigos Nosso Rio Grande Do Norte Quem conhece Essa aí Comenta Está tendo Uma obrazinha Aqui na ponte Eu acho Que com as chuvas A água Deve ter levado Aqui essa ponte Mas a galera Está aí Fazendo aquela Reformada O fizeram do zero Filmar aqui O resgate Do cidadão Eu sou meio horrível Para fazer esse resgate Mas meu irmão Mas meu irmão aí É fera É top Viu Deixou ele aí No posto Deixou ele aí No posto Vai abastecer Cidade de Bom Jesus Vamos passando aqui Na BR principal Olha aí É nóis É nóis A galera aqui Não usa capacete Você chega de capacete A galera já sabe Que você é de fora Hoje é domingo Aqui em Bom Jesus Galera toda na rua Cidadezinha movimentada A gente está cruzando aqui A BR né Mas Bom Jesus é grande Fica para o lado esquerdo Lado direito Ele disse que estava No posto de combustível Não sei se é nesse É nesse aqui Vamos ali Onde está ele A galera toda aqui Esperando já O carro de apoio Está aí E aí irmãoziano Show Demoramos muito Chegou É isso aí E aí irmãoziano Tudo bom É nóis Agora vai Aí a galera De São Pedro Aí ó É Vamos lá Já demos Duas borracharias Lá pra cá Eu não digo é nada Vamos embora Vai Fazia no junho aí Beleza Vamos lá Já passou a galera? O carro de apoio Estava aguardando aqui Em Bom Jesus Agora vamos seguindo Só os top aqui Viu meus amigos Destino Bananeira Uma banha na cachoeira Uma banha na cachoeira Um cavalo ali ó Na entrada da fazenda Eita meus amigos Bem-vindo a Tangará A puxada é brava Chama Galera já encostando aqui ó Tudo atrás de bater aquele rango Parado em Tangará Pra comer aquele pastel Viu? A galera aqui animada Vamos estacionar Pra gente descer também Ó o apoio Ó o apoio A parada foi aqui em Tangará Viu? Pra comer aquele pastel E o cuscuz Ah rapaz Por isso que você não queria pastel Aí tá melhor Do que pastel Rapaz Os papagiri Muto Maru Conta mesmo Por isso que você não queria pastel Rapaz Cuscuzinho É show Show E aí Gilson Tu não fala nada não Já não tá aí ó Acaba passar a semana toda Em casa comendo cuscuz Ainda vem pro restaurante Comer cuscuz Mas o bicho tá bonito E tu Jô Vai comer nada não? Tão fraco Tão fraco E a galera tá ali no balcão Toda esperando sair o rango É Ivan Não fura a fula não Isso? Sou preferencial Ah é mesmo Reinaldo foi lá no carro de apoio Trouxe bolo Pastel Rapaz Tem jeito não E ele ainda vai pegar um prato de cuscuz Viu? Só terminar aqui E o resto da galera tá ali ó A gente trouxe aí também Um restaurante móvel aí ó Bastante comida aí no carro A gente já comeu Paramos aqui em frente Essa bancazinha aqui ó De artesanato ó Panela de barro ó Nos interiores sempre tem Ó o valor Cem reais Eu não sei se sessenta reais Aqui é unidade Ou se é esse kitzinho aí Com essas três panelas Olha aí Pra você botar aí Na decoração de casa Não dá pra ver o valor Ó Show Olha aí ó Bastante artesanato aqui ó Todas com os preços Tem aqui os copos Tem aqui os copozinhos né Pra tomar aquela cachaça de lei Ó o kitzinho aqui Vem completo ó Os copozinhos Oitenta reais Tem vários aí Tá sem dinheiro Passa o cartão Viu Bora Já tomamos o pastel Agora vamos vazar Acompanha aí galera Deixa aquele likezão aí pra nós E o carro de apoio Vem ali ó Simbora Gabrieli É nóis Nossa polícia aí ó Fazendo aquela Ronda aí na BR Deu uma paradazinha aí Estão verificando aí A documentação do cidadão ali Aqui graças a Deus Nós estamos todos Legalzinhos É as motos que a gente usa aí No dia a dia Tem que tá legal E essa é a cidade de Tangará Meus amigos Show de bola viu Vou deixar aí na descrição Do vídeo aí A história aí Da cidade do Tangará No Rio Grande do Norte Aqui tem de tudo Viu O famoso aqui é o pastel A história de Tangará É o pastel Aqui é a rodoviária O terminal O rodoviário Vamos pegar aqui A esquerda No centro de Tangará Eu já fui em Bananeiras Na Paraíba Mas não sei isso Felizmente Se me soltar aqui Eu não sei isso Só vou no GPS Vamos pegar aqui Essa RL Ou BR Não sei A descida A zona aqui Deixando Tangará E o dia voltou aí Ficar no bordo aí De novo Querendo chover Mas vamos em paz aí Nossa viagem 103 km já rodado De Natal Até Tangará E a gente fez o Arrudeu Fumenguajiru Lá na Zona Norte Vamos embora Ainda tem um 70 km Para ir para frente Viu De 70 a 80 km Esperar aqui o carro De apoio passar Vamos embora Vamos embora A exame filmando aí Olha a vista Olha a vista daqui Meus amigos Tudo verdinho Show de bola Era uma nuvezinha Vamos cortando ela Desculpa aí se a lente da câmera Ficou embaçada Meus amigos Foi a chuva Eita chegamos aqui Mais numa cidadezinha Olha a vista daqui de cima Eu acho que aqui é Campeste Vamos ver se tem a placazinha Da cidade Gasolina 6 e 18 Campeste Cidade de Campeste Aqui viu Não conhecia Olha aí Quem conhecia Comenta aí Comenta aí Para a gente Quem conhece Se você já passou Aqui também Show Cidade de Campeste Cidade de Campeste Monte Cruzeiro A nossa esquerda Tem a placa ali Dizendo É grande a cidadezinha Aqui viu Nosso lado direito Aqui Show de bola Isso é no nosso RN Rio Grande do Norte Aqui já começou A ter uns buraquinhos De moto Você livra Agora de carro Já é mais É mais cruzeiro Carretona Carretona A buraqueira Continua A gente não tinha pegado Buraco ainda E vamos em frente Olha a serra A zona ali Show viu É só tampando ali A buraqueira Atrás de uma gorjetazinha Rapaz Deu dois reais Ali a ele Porque para parar É complicado Estão tampando Nessa buraqueira Nesse trecho Parou todo mundo Aqui O que foi que houve De novo O que aconteceu Mais um pneuzinho Mais rapaz Aqui já passou pela situação Agora nosso amigo Sandro Júnior Mais rapaz Chegando na cidade De pacifica Aqui é para ficar Viu Olha aí Mais pneu furado O cara meteu Um macarrão Numa cama de ar Foi Reinaldo O cara com a moto Dele era cama de ar Reinaldo danou Um macarrão Arromou o resto Da cama de ar Mas é assim mesmo Chegamos aqui Na borracharia O cara vai desenrolar Agora Mais um pneu furado Olha a Nícia Primeiro passeio Show Já teve quatro pneus furados É acontece É não A galera está toda aqui Na cidade de pacifica Aguardando Olha ali o ginásio Qual é o nome do ginásio Qual é o nome do ginásio Cidade de pacifica Quem vai ficar Quem vai ficar Quem conhece pacifica Comenta aí Para nós Cidade aqui É bonita Show de bola Viu Bastante movimentada Polícia Falou em comer pastel As mulheres Tudo se animam Dentro do carro Olha o sorriso Olha o sorriso Olha Pastel Querem mais pastel não? E mãe Já tinha vindo em pacifica? Não Aqui é a cidade Aqui é a cidade de pacifica A pedra da boca Eu acho que fica para ali Naqueles montes ali Só que só vão passar Quando voltar Porque o destino É bananeiro Aí Pachou Olha Também todo em vendendo rifla Olha aí 39 centavos Toda cidade que ela passa Ela cola Olha galera Vai colar a rifla Lá no ginásio Aí Aí vende rifa Viu Toda cidade que ela passa É colando a rifa É isso aí meus amigos Só terminando de remendar O pneu do rapaz Para a gente seguir aqui Vamos ao cachoeira Do concador Saindo daqui de pacifica O rapaz terminou De remendar o pneu E vamos embora Vamos seguir Vamos seguir Vamos seguir O comboio aqui Está Está bom Está bom Vamos deixando aqui A cidade de pacifica No nosso rio grande do norte Quem conhece pacifica Comenta Eu ainda não tinha passado aqui Pacifica E fica Quem vem fica Aqui é no nosso rio grande do norte Viu Estamos no centro aqui Da cidade de pacifica Quando a gente voltar Vamos conhecer A pedra da boca Que fica aqui A entrada Se eu não me engano É aqui A nossa direita 24 motos Meus amigos Aqui no passeio Viu Começou 19 motos Na saída Lá em Natal Guajiru São Gonçalo Pegamos mais duas Na BR 304 Chegamos ali Em Bojo Azul E mais duas Passei o top Muito bom Saída de Natal RN Nossa capital Até Paraíbas Bananeiras O vídeo vai ter Várias partes Aí meus amigos Desde o início Acompanha aí Todo dia Tem uma parte No canal E sempre Deixando aquele Likezão Aí para nós Eu só tenho Agradecer a vocês Passou uma chuvinha Já pegamos chuva Aí no caminho Passou uma chuvinha Agora há pouco tempo Para molhar o asfalto Esse caminho Aqui meus amigos Tem bastante buraco Tem que ter muita atenção Quem conhece Comenta Olha a pedra da boca Ali Pedra da boca Está ali Quando a gente voltar Vamos dar uma passadinha Lá A nossa direita Aqui Temos a pedra da boca Ali Vamos passar lá Quando nós vier Acompanha aí Até o final Meus amigos Que o vídeo Está top Hoje Gasolina 5,85 Viu Aqui Pacifica Show de bola Está bom o preço Lá em Natal Está 6,19 E vamos embora Destino Bananeiras Segura Lombada Eita Uma churrasqueira Ali Na churrascaria O cheiro de carne Está gostoso Viu Eu falei aí No vídeo Antes Que a gente Ia chegar Mais 11 horas Vai ser mais Viu Que teve aí Um pneuzinho Furado Próxima Pacifica Vai ser 11,46 Já Vai ser mais demorado Mas vai dar certo Meus amigos Estamos se aproximando Aqui de outra cidadezinha Vamos conhecer O que é O nome da cidade Se tem alguma Placa Identificando Gasolina Para cá O preço Está bom Viu Meus amigos 5,83 Show Viu Olha aí Vamos passando Aqui ao lado De uma cidadezinha Uma placazinha Uma placazinha Ali Mas não diz o nome Já a gasolina Aqui Enquanto Ali está 5,83 Aqui está 6,16 Se eu não me engano Ali Estava na placa A cidadezinha Fica ali De lado Show De bola E vamos Em frente Vamos seguir Aí nosso Trajeto Tem muito Chão Para frente Mais uma cidadezinha Mais uma cidadezinha Tem uma igrejezinha católica Aqui na frente Show de bola A gente passa por vários povoadozinhos Cidadezinha pequena A gente tem nenhuma placazinha Indicando que Cidadezinha é Aí a gente fica perdido Um açudezinho Aqui é um açude Esse paredão aí A gente conhece como açude Quando é grande Não é barragem Mais pequena assim O pessoal chama de açude Barreiro Meu irmão filmando ali Chegamos aqui mais Num trevo Aqui Prefeitura Municipal De Dona Ines É Ruth? Ines Cada vez melhor Show O povoadozinho pequeno Né galera Cada um tem seu nome Às vezes é município De A cidadezinha por aqui Olha aí Coisa bonita A galera Eita Mais uma cidadezinha Aqui No caminho É E a caminhada Ainda está longa Viu meus amigos Esse banho É longe Para nós tomar Esse banho Viu Eu acho que a gente Está próximo já Viu Viu Bastante lenha aí, ó Aqui deve ser uma... Deve ser não, é uma... Fazer tijolo Agora esqueci o nome Uma cerâmica, né? Ah, uma cerâmica Fazer tijolo Telhas Olha a placa zona aí, ó Bem-vindo, Belém Belém tem que ir bem Te quero bem, Belém Chegamos Disse a vocês que era a primeira cidade de Belém Temos prédio aqui também, ó Meus amigos, ó Centro de Belém aqui, ó Isso é Paraíba Galera Chegou aqui no centro Todo mundo aí para tirar aquela foto A galera faz a festa, viu? Ah, povo doido É show, meu papai E aí, filha Muita emoção Só adrenalina O Erivan quebrou o ar Já está doido para queimar a buzina Vamos cortando a cidade De Belém, meus amigos Show de bola, viu? Chegamos em Belém De Natal Até aqui Rodamos 171 quilômetros É show, viu? A paisagem aqui é diferente, viu? Totalmente diferente A sensação é quem vem de moto, viu? A galera ali que vem de carro Eu acho que não senta adrenalina Que nem a gente aqui, tá? Bandaneira Aqui, ó Nossa direita Entrada de bananeira Entrada de bananeira Entrada de bananeira Entra, minha mãe entrou ali no carro Entrou, então vamos seguir Olha a descida que tem aqui Eita Quem conhece, comenta E o videozão está top, viu? O videozão está show Mamãe, papai É nóis Aqui na descida, ó Vixe, que mistério, calor Olha que descida bonita Acabei de levar uma ferroada numa abelha Coisa boa Mesmo no pescoço Comenta aí, meus amigos O que você acha Que na cidade de vocês tem isso aí, ó Essas bananeiras Em cima dessas serras Aqui é assim Show de bola Muito bom, muito bom Muito show, muito show, viu? Passei Olha a igreja ali em cima Que maravilha, viu? Galera toda esperando aí Galera toda esperando aí E é nóis A igreja ali em cima Olha a Ruth A igrejona Bonita E chegou a chuvinha Bananeiras Olha aqui a entrada de bananeiras, meus amigos Chegamos em bananeiras Na cidade mesmo Entre no clima Curta o melhor São João De sua vida Vem pra bananeiras Paraíba Paraíba masculina Quer dar aquele passeiozinho Olha aí a pracinha aqui em Bananeiras As três bananas ali, ó Olha aí, ó Show As três bananas Ei, rapaz Gostou das bananas ali, Ruth? Uma baibuda e outra De bigode Vamos de frente Ainda tá longe, viu, minha filha? Não esquece de comentar, meus amigos Vamos pegar aqui A esquerda Bora Show Simbora, 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 simbora Simbora Vamos lá É só os tops, viu É só os tops E aí, Dudu Vamos Olha aí a igrejinha Boa tarde Que Deus abençoe O bom é por aqui, viu É É É bom numa moto E chegamos aqui no túnel, ó Pegamos aqui no túnel Show aí, ó Show Quem vai tirar retrato? Quem vai tirar retrato? Show de bola Vamos passar É, vamos passar Vamos passar Vamos passar Eita, a galera gosta Filmar a galera pra trás aqui A galera gosta desse moído Simbora É nóis A galera faz a festa, viu Olha só Show, viu Bonito, né Vamos pra lá Vamos pro centro da cidade Show de bola Aí, ó Muito interessante aí Com o nome da cidade Essa é a passeada Dos papas giremum Vamos pegar aqui A direita Eu acho que agora é o caminho Atenção Trecho em obra Nos próximos 22 quilômetros Em Pirirituba Hoje o passeio foi arrochado Não sei que cidade é essa Viu, meus amigos Você mora aqui Conhece Comenta aí pra nós Deixa pra nós aí Nos comentários Tem uma igreja aqui, ó Bem bonita Olha aí A frente da igreja Os corredores já estão aí Esperando Os homens aí Andam, viu Os homens aí São ligeiros É chão Ruth e Gabriele Vamos pegar aqui Um trechinho Já diferente Pra deixar aí As motocas Empoeiradas E aí E aí É chão, é chão Eita, o bom está vindo agora, viu, Gabriela É chão, papai Olha, não disse O bom estava aqui Segura a Ruth, Gabriela Aqui escorrega, viu Segura a Gabriela Eita, poxa Segura a Ruth O bom é aqui, minha filha Eita Vamos dar por aqui Opa Aqui a gente já está fazendo trilho Para chegar na cachoeira Boa tarde Olha aí, ó Seja bem-vindo Cachoeira do Roncador Né, Ruth? E vamos chegando Desça, filha Vou estacionar É sofrido, é sofrido A viagemzinha para vir de carro aqui Não vem não É isso aí, meus amigos Chegamos na cachoeira Com muito trabalho Vai ter outro vídeo aí Postado aí Mostrando aí a nossa cachoeira Acompanhe o próximo aí Valeu Tchau 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 Tchau